Miola, te convoquei, extra agenda, para falar da questão militar, que voltou de novo, foi uma surpresa, o próprio Rogério Corrêa mais cedo falou que ficou indignado ele, porque quando o Mauro Cid apareceu fardado na CPMI, ele falou, olha, todos nós achamos que era uma lição dele fardado, que ele tinha decidido fardado, e foi um choque depois saber e ver a nota, durante a CPI, enquanto a CPI acontecia, a nota do comando do exército dizendo que ele ia fardado por orientação do comando do exército, e essa situação absurda que a gente viu depois, que é o ministro da defesa convalidando essa decisão do exército, eu estava falando mais cedo que tem gente, inclusive progressista de esquerda, que fica com um discurso que é assim, ah, você, aí mesmo na CPI, né, você está levando o nome do exército para a lama, você está enlameando o exército, você está aí, você está aqui, eu estou enlameando como? É o exército aqui, quem está na lama é o exército, não é o Mauro Cid, né, ele convalida tudo, né, o exército é o orientador dessa ação do Mauro Cid. E aí, o Lula, segundo esse bastidor da Mônica Berg, parece um bastidor bem apurado, eu não tinha notícia disso, disse que ele ficou muito irritado com o uso da farda do Cid na CPI, questionou, e questionou vários ministros e mandou um recado para o exército que não gostou nem um pouco dessa decisão. Queria te ouvir sobre essa questão, de novo, a questão militar, volta a ocupar, impressionante, né, ela sai, fica 15 dias fora e volta. Impressionante. Pois é, Mauro, mas nós temos conversado sobre essa questão, como eu diria o Urizola, a questão militar é uma questão central da nossa democracia. Sem enfrentá-la, nós não estaremos, de fato, garantindo condições minimamente estáveis, né, para a disputa democrática nacional. Eu acho que é um tema central. Segundo lugar, isso que tu falas, que parece que são espasmos, né, dos militares, que eles aparecem e desaparecem, surgem, né, ressurgem, na verdade, eles não têm uma participação espasmódica neste período histórico, nem na conjuntura, neste período histórico, né, do qual eles são responsáveis diretos. Hoje já está suficientemente documentado e aqueles que nos acusavam, digamos, de conspiracionistas, porque nós denunciávamos o papel, né, por eminente dos militares na condução do que estava acontecendo no país, né, que não era o Bolsonaro, o Bolsonaro é o seu cavalo de Troia, né, e eles que eram os setor essencial e real que dirigia todo o processo. Então, há uma documentação hoje suficientemente clara que nos permite dizer isso, que eles são, né, estão no centro da cena política deste período histórico, mais do que da própria conjuntura. E se nós não enfrentarmos isto, né, nós vamos estar convivendo com essa situação dual, que em momentos, aparentemente, eles entram em refluxo, em outros momentos eles entram em ativismo, como se fosse um vulcão, né, mais ou menos assim, mas ele está sempre presente. Então, tem uma central que cobra, né, uma resposta de parte, não só do governo, né, do poder executivo, mas do poder político latucenso, que envolve também o Congresso Nacional, da sociedade civil, das instituições democráticas. Cobra, né, um enfrentamento central a essa problemática. Eu acho, segundo lugar, Mauro e Rebeca, acho que o ministro José Múcio Monteiro, ele perdeu absolutamente todas as condições de continuar sendo ministro. Eu acho que ele deu todos os motivos do mundo, que já tinha dado antes mesmo, durante a transição, no imediato pós-8 de janeiro. E agora, ele perdeu todas as condições de continuar sendo ministro. Tudo o que o Múcio Monteiro defende vai contra a realidade, mas pior ainda, contraria o que são as posições e o entendimento do próprio presidente Lula. E este caso, né, da presença fardada do tenente coronel Mauro Cid, é mais um caso de uma afronta, né, não só à democracia, o que já não é pouco, é bastante, mas um afronto à autoridade, né, do chefe supremo, do comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente Lula, eleito soberanamente pela maioria do povo brasileiro. Então, eu acho que é importante tomar nota disto, porque muda, né, o padrão da confiança ou da desconfiança, né, que o governo Lula, o presidente Lula, deve ter em relação ao seu ministro da defesa, que ele funciona muito mais como um advogado dos interesses e das opiniões dos militares, né, sobretudo dessas cúpulas que são completamente conspiradoras, né, do que funciona como um elasse do poder civil. E, finalmente, Mauro e Rebeca, eu acho que não há uma simbologia na presença fardada do Mauro Cid, há um recado, há mensagens que foram dadas. Porque simbologia é aquilo que a gente pode, né, dizer, não, isso aqui, pode ter, né, um determinado significado, né, mas aqui tem mensagens muito claras. E são mensagens que a gente tem que observá-las, né, e dar as consequências práticas e concretas a elas. Primeira, é o primeiro oficial do Exército Brasileiro, né, um oficial de alta cúpula que desempenhou funções muito relevantes e que pertence a uma família de militar, né, o seu pai, que é o general também Mauro Lorena Cid, que foi o representante, o chefe de escritório da Apex durante o governo Bolsonaro, nos Estados Unidos, ganhando um salário de 50 mil dólares mensais, além do seu salário como general. Ele é filho desse personagem e é um da que pertence à turma da mãe do próprio Bolsonaro e que exerce uma influência, e não só uma influência, mas uma capacidade de pressão e chantagem sobre a cúpula militar e o alto comando. Então, é o único militar. O coronel da ativa, o Lauan, o general Lauan, não foi fardado. O Pazuello, quando foi na CPI, não foi fardado e ele era da ativa. Então, a nota que faz o Exército Brasileiro, a nota diz, Mauro, que o Mauro Cid foi fardado porque ele cumpria missões... É, chocante a nota. Cumprindo missões, exatamente, cumpria missões e que ele estava respondendo por temas atinentes ao período, à designação pela força. Todos eles são designados pela força, mas ele foi o único, a ir fardar. Então, em primeiro lugar, é isso porque é o exercício interno, é uma tensão interna dentro das Forças Armadas, sobretudo do alto comando e do comando do Exército Brasileiro, pressionados pelo Mauro Cid, que há pouco tempo atrás fez um gesto, que eu acho que manda um recado para dentro do Exército, que era de contratar advogados especializados em delação premiada. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Exército Brasileiro, ele endossa, ele respalda tudo o que este tenente coronel, esse oficial, fez. Esse gesto, ele diz isso e, portanto, isto é coerente com a própria situação do general Mauro Cid, que você sabe até hoje, não existe um procedimento investigativo, não existe um procedimento de averiguação, uma investigação sobre os inúmeros ilícitos desvios cometidos pelo tenente coronel Mauro Cid, desde o tema da falsificação de documentos, que é o caso das carteiras de vacinação, a inclusão de documentos falsos em sistemas públicos nacionais, a participação dele na tentativa de recuperar as joias roubadas pelo clã Bolsonaro, a participação dele, o conhecimento prévio dele sobre a minuta do golpe que circulava, uma série de situações, todas elas, todas elas, elas estão sendo, elas não foram devidamente analisadas pelo comando do Exército, não foi instaurado nenhum procedimento. Em terceiro lugar, esta postura do Exército brasileiro, do meu ponto de vista, ela tem um efeito, por um lado, de colocar o próprio comando do Exército no centro do golpe, ele se assume, não é que ele se coloque, ele se assume como dentro do centro do golpe que estava em curso e que essa tensão permanente que eles perpetram, estabelece, em relação à própria democracia, eles assumem essa condição e o pior do que isto, que eles mandam uma mensagem muito clara de intimidação, de amedrontamento, eles estão afrontando fortemente a democracia. Então eu acho, Mauro e Rebeca, me desculpe fazer todo esse volteio para chegar a esse ponto que o Mauro começou a conversa, que é um assunto que vai e vem, é um assunto permanente, esse é um assunto permanente, chave, crucial, crítico, ultra sensível, eu diria até mesmo que ao lado da gestão econômica, que responda à saída da crise que nós estamos vivendo, que recupere a nossa economia, gere empregos, atenda às urgências nacionais, mas ao lado disso tem uma grande urgência nossa, que é o tema militar. Sem enfrentar o tema militar, nós não enfrentaremos a principal ameaça à democracia, que ela está latente, permanente, ela existe e ela não será superada enquanto não tiver um enfrentamento adequado de parte do Congresso, do governo, das instituições e da sociedade civil em relação aos militares. Essa é uma geração perdida, ela é conspiradora, ela tenta contra os interesses nacionais e vive somente de seus privilégios, encastelada nos quartéis, com pensões vitalícias, com salários nababescos, com corrupção de toda sorte e por aí afora. Uau! Não, é muito importante, Miola, trazer toda essa análise para a gente entender esses pontos, né? E esse silêncio do Mauro Cid lá na CPMI também coloca em, compromete toda a articulação que o pai dele tem feito dentro do Exército, não é? Porque o pai do Mauro Cid tem se articulado ali para tentar aliviar a barra dele, de alguma forma, e esse silêncio acaba prejudicando o próprio trabalho que o pai dele tem feito, não é isso? Olha, Rebeca, eu acho, assim, a escolha do depoente, qualquer depoente, né, que está diante de um inquérito, ele vai fazer escolhas, né, do ponto de vista da estratégia jurídica que a sua defesa apresenta. E é um direito constitucional dele de ficar calado, embora ele tenha abusado desse direito ao silêncio, não é? Me chama muita atenção que é o despreparo, né, das CPIs, dos parlamentares, diante de situações dessas que elas são claramente abusivas desse direito que é concedido pelo Suprema Corte, de ficar em silêncio, mas sujeito não responder sequer a sua idade, quer dizer, isso é profundamente ofensivo. Então ele abusou do seu direito de silêncio, não é? Isso faz parte de uma estratégia jurídica. O que eu acho, né, e fiquei, me inclino muito a começar a examinar esta situação nova a partir da presença dele naquelas condições e a nota, não é, que o Exército expediu, eu tenho a impressão de que está em curso, né, uma operação de salvamento do Mauro Cid. Eu acho que é isso o centro de negócio e com base, né, em cotovelaços, jogos muito duros de poder, de disputa, não é, e de tensões internas. Ele tem muita informação, ele é uma usina de informações, ele é um arquivo vivo, ele pode tanto explodir, né, o Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, mas como ele pode explodir a alta cúpula do Exército Brasileiro, todas as forças armadas, o alto comando, ele sabe muito o que esses caras fizeram e, portanto, o pai dele, que é um general influente e que é um general da geração do Bolsonaro na AMAN nos anos 70, 76, este general, do meu ponto de vista, eu acho que ele começa a fazer movimentos novos para tentar salvar o seu filho, não dentro do Exército, que ele está salvaguardado, ele está protegido, como eu disse, não tem nenhuma investigação e o comandante do Exército está prevaricando, se não instaurou nenhuma investigação em relação ao Mauro Cid ainda, porque ele está prevaricando, ele está protegendo um oficial do Exército que cometeu ilícitos, então ele joga isso para outra esfera. Qual é a outra esfera? Eles começam a fazer pressões sobre o judiciário. Eu acho que é esta tensão que eles vão passar a viver, que é de tentar buscar saídas no judiciário que possam preservar essencialmente a carreira do Mauro Cid. O Mauro Cid é um personagem que ele não tem só que ficar preso, ele tem que ser demitido do Exército, ele é incompatível, ele é um servidor público que ofereceu todas as condições, já deveria ter sido demitido, ele deveria estar com seus salários interrompidos, suspensos. Então, o destino dele, naturalmente, numa democracia, numa justiça real e séria, seria a demissão e a prisão dele. O que está sendo feito, na minha percepção, todos esses elementos que a gente começa a perceber que eles ganham uma condensação nessa presença dele durante a CPI, que é um esforço de transferir para um outro âmbito a discussão sobre o futuro criminal do Mauro Cid, salvando-o, do ponto de vista da sua vinculação militar, e, ao mesmo tempo, isto preserva as Forças Armadas e o próprio Bolsonaro, de ter que enfrentar alguém que, no desespero, possa revelar tudo o que sabe e o que ele sabe não é pouco. Você traz uma questão que eu não tinha pensado, a partir dessa pergunta da Rebeca. Estou agora vendo aqui a dimensão. Quando ele vai fardado e fica em silêncio, o que está acontecendo ali diante dos nossos olhos na CPI é o Exército dizendo assim, Supremo, você deu ordem para que ele responda tudo o que ele não é investigado, porque ele estava obrigado a responder. A todos os assuntos que não diziam respeito a investigações, ele estava, segundo o Supremo, obrigado a responder. O Exército está dizendo para o Supremo, ele não vai obedecer sua ordem. Quando ele vai, ele diz que não responde, fica impávido, as perguntas dos senadores, ele está também dizendo, poder legislativo, vocês não valem nada, não dão a menor pelota para vocês. Não é ele, Mauro Cid, é o Exército brasileiro. E quando ele vai fardado e o comando do Exército solta aquela nota, ele está dizendo para o Executivo, para o governo Lula, quem manda nessa trolha somos nós. Então, o que aconteceu na CPI, acho que você está trazendo uma dimensão agora, que é uma afronta que o Exército realiza ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, dizendo quem manda nesta trolha, nesta porra toda aqui somos nós. Acho que é um negócio que realmente foi grave. Isso vai de encontro também à fala de alguns deputados durante a sessão, que afirmavam que o Mauro Cid estava sozinho, né? Todo tempo falavam, não, você está sozinho, é bom falar, porque a partir de agora você está sozinho, de fato não está, né? A gente vê que ele não está sozinho, ele é um personagem dentro dessa história e há toda uma articulação por trás. Sabe, Mauro, assim, essa amarração que tu fazes, eu acho que ela é perfeita, entende? Enfim, é uma amarração que tem que ser lida e ela não é diferente da postura permanente histórica dos militares. Eles fizeram isso o tempo inteiro, né? Eles são assim, eles afrontam o Judiciário, eles afrontam o Legislativo, eles querem constituir uma ordem autoritária, esse é o esquema deles, eles querem dominar a birosca, como tu disse. Agora, isto que a Rebeca comenta, ele não está sozinho, ele está superguarnecido, ele está, aliás, ele está tão guarnecido que ele está desfrutando de uma prisão especial por um crime civil, ele não deveria estar preso numa unidade do Exército Brasileiro. Segundo, ele está, ele recebe permanentemente, não só apoio espiritual, psicológico e religioso, mas ele recebe visitas dos seus camaradas, como diria o ex-vice-presidente general Milton Mourão, diz que há um companheiro, nunca faltará a lealdade e o companheirismo, a camaradagem, como ele diz. Ele recebeu lá 70, mais de duas, quase duas visitas por dia. Qual é o apenado do sistema penal brasileiro que recebe isso? E recebeu visita dos seus comparsas de crime, entende? Então, assim... A Rebeca está dizendo aqui, inclusive, ontem o Gilberto Cruvinel fez essa contestação, eu discordei, mas ele... O Gilberto Cruvinel falando, ó, não dá, eu falei, não, ele está no direito e tal, mas depois fui olhando melhor e a partir da observação do Cruvinel é isso. Ele recebeu com cúmplices de crime, como é que o preso recebe o sujeito que é cúmplice do crime dele na cadeia para combinar, é evidente, para combinar versões. É chocante o que você falou, Rebeca, olá o Andy, meu Deus. Não, é isso, viu, Rebeca, então ele não está só, ele mostrou isso ontem e ali o depoimento dele ontem, que é isso, que é gravíssimo, a postura do ministro da defesa é gravíssima, porque houve ali ontem um grave afronta, não vamos esquecer que o exército não é um poder à parte, ele não é um poder político, né, o exército é uma corporação, é uma instituição do Estado brasileiro vinculada ao poder executivo e deve, então, todas as suas deferências ao chefe supremo do poder executivo, que é o presidente da República. Então ele afrontou o poder executivo indo daquela forma, levando a instituição e não o oficial, e o cidadão oficial, mas levando a instituição para sentar ali com o objetivo muito claro de dizer, o preço daqui para diante é muito caro, né, vocês não estão tratando aqui, como disse bem, nesse fio que faz o Mauro, vocês não estão tratando com o oficial Mauro Cidio, vocês estão se tratando com a instituição, exército brasileiro, né, e, portanto, cuidem-se, que nós temos armas, e nós, dependendo da situação que se apresentar, nós podemos, então, operar nos termos que nós sabemos operar, e a gente sabe como é que as Forças Armadas operam. Então, eu acho que nós estamos vivendo, talvez, assim, um sinal de alerta, nós estamos tão acostumados com esses assombros cotidianos que parece que mais um não vai fazer diferença, mas eu acho que é muito grave, viu, Mauro e Rebeca, eu acho que é, escalou, de novo, eles voltaram à cena, né, provocados, e voltaram à cena em grandissíssimo estilo, no melhor estilo, né, da arrogância, da soberba e da ofensividade, né, contra as instituições e a nossa democracia. Eu lamento que o Mauro, o José Múcio Monteiro não tenha sido demitido ainda, né, nós precisaríamos, dentro do Ministério da Defesa, o melhor ministro da defesa que o governo não vai ter, chama-se Flávio Dino, é o melhor ministro da defesa que o governo não vai ter, deveria ele estar ocupando esse posto em lugar do Múcio Monteiro. É, eu defendo ontem a nossa manchete aqui no Fórum Café, foi Exército manda-se de fardado a CPI para intimidar o poder civil. Antes da nota, ou já depois da nota, a gente, acho que a gente acertou, acho que a gente acertou com esta manchete. O Exército mandou ele fardado para afrontar a CPI, o que a gente não tinha constatado ontem era afrontar a CPI, afrontar o poder legislativo, afrontar o poder executivo e afrontar o poder judiciário, né. Exatamente. E aí, quero dizer que a gente acheta bem esses dias aqui, porque, de fato, eu estava olhando aqui as manchetes da mídia progressista, dos canais e tudo, ninguém foi nessa linha. Mesmo lá, hoje o Rogério Corrêa afirmou aqui, isso, acho que foi corajosa a posição dele, agora a gente vê lá no plenário da CPI, todo mundo cheio de cuidados, né. Você está enlaminhando ele, é como se ele estivesse arrastando o Exército. E a pegada em geral da mídia progressista foi essa, né. Ele arrastou com o Exército para a CPI, foi sempre uma, é sempre uma pegada, parece que assim, ó, não vamos nos meter com os milíquios, porque eles são poderosos demais, vamos, vamos separar o Mauro Cid do Exército. Não, mas o Exército não quer separar, não está separado, eles são uma coisa só e, de fato, o Mauro Cid estava lá. A nota do Comando do Exército é muito significativa. Ele diz que o Mauro Cid foi fardado, que ele mandou o Mauro Cid fardado, o Comando do Exército diz, porque ele estava cumprindo uma missão oficial como ajudante de órgãos. Então, ele foi lá fardado. O que a nota não explicita é que ele estava na CPI cumprindo também uma missão oficial. Então, nós ficamos sabendo, né, Mauro? Oi? Nós ficamos sabendo que missões oficiais do Exército são falsificação de carteira de vacinação, alteração de documentos públicos, engendramento de golpes de Estado, associação criminosa para roubar joias das autoridades públicas, por aí afora. Me perdoe, mas aí não sei tal. E outra coisa, os termos da nota, Mauro, eles são muito diretos. Diz que ele estava lá porque ele foi para tratar de temas pertinentes à missão realizada, sendo designado pela força, porque ele cumpriu o que a força designou ele cumprir, que do ponto de vista funcional é isso mesmo. E um outro aspecto, Mauro, eu, sinceramente, aqui é a nota. Para a qual foi designado pela força. O Centro de Comunicação Social do Exército informa que o Tenente Coronel Mauro César Barbosa Cid foi orientado pelo Comando do Exército a comparecer fardado à CPMI pelo entendimento de que, e aí é o que você falou, do entendimento de que o militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela força. É chocante a nota. Chocante. Chocante. E é mentirosa, né? Porque outros militares da ativa, designados, sempre são designados pela força, pelo princípio da autoridade e da disciplina. Eles sempre são designados. O Pazuello, o Eduardo Ramos, quando foi para a Secretaria-Geral, nos seus tempos iniciais, da ativa, também. O Braga Neto, também. Depois eles caíram para a casa. Mas todos são designados pela força. Tem que ter a anuência do comandante, a anuência administrativa. Agora, veja só que, do ponto de vista jornalístico, eu pergunto a vocês, seria uma imposição o Exército se manifestar nesses termos, expedir essa nota, ou ele poderia ficar quieto? Poderia ter ficado quieto. Isso. Teria sido melhor. Do ponto de vista dos efeitos que esta nota produziu, o Exército deveria ter ficado quieto, deixado em suspenso o assunto. Não falar. Foi opção individual e tal. Não. Eles fizeram questão de se manifestar. Portanto, uma decisão política. Política. Uma decisão política. Não foi uma decisão de comunicação meramente. Não, não. Foi uma decisão política. E aí a gente tem que ver, né, Mauro? A gente pode ter, assim, pode ter todas as caracterizações e percepções sobre o padrão intelectual de formação desses caras. Agora, uma coisa que a gente não pode subestimar. Eles agem estrategicamente. Eles têm uma inteligência estratégica por trás. Eles nunca agem por improviso. Eles têm muito ativismo político. Eles são jogadores políticos. Não tem nada de instituição profissional, legalista. Não, eles são outra coisa. Então, é para a gente não subestimar. Porque se a gente olha esses personagens que são quase caricaturas, mentalmente, em alguns casos, são de capacidade duvidosa, intelectualmente deploráveis, mas, do ponto de vista do jogo de poder, da luta política real, vão combinar. Eles agem. Muitas vezes agem bem, outras vezes não tão bem, mas eles têm um pensamento estratégico da intervenção deles na política e na disputa de poder. Só tem uma leitura. Não tem duas. Apenas uma leitura. Apenas uma conclusão dessa nota do Exército. Quando o Exército fala que ele estava lá como ajudante de ordem, numa missão oficial, que fazia parte da missão oficial dele articular o golpe de Estado. Isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E a mando, e os mandantes eram os comandantes. É isso aí. Impressionante. Focante. E eu ressalto aqui ainda, para finalizar, a aula da senadora Soraya Tronic, no início ainda dos trabalhos. Ela diz, esta CPMI é para achar culpados e não inocentes. Então, tudo que puder ser feito, deverá ser feito para achar os culpados nesses atos terroristas. Foi temporizmente o que aconteceu no ano de janeiro. Exatamente. E o Armafim... Agora, essa conclusão, Rebeca e Miola, não sei se vocês concordam, ela nos faz rever uma interpretação corrente, talvez até majoritária, na esquerda. A de que o golpe não foi dado porque o Exército não apoiou. Essa interpretação é majoritária. A gente vem de tudo quanto é canto. Na mídia liberal, na mídia progressista. Não só não teve golpe contra a Lula, porque o Exército não apoiou. Como se o Exército tivesse sido aliado na democracia. O que este episódio do Maurício traz à tona é de que essa versão não tem qualquer sensação. O golpe não foi dado porque o Exército reparou que não tinha condição política de dar o golpe. Só por isso. Não tinha nem condições políticas. Apenas o apoio, não é? Isso. Não, não tinha nem condições políticas. Desculpa, Rebeca. Desculpa. Fala, Rebeca. Fala, Rebeca. Não, eu queria só complementar aqui. Apesar do apoio do Exército, o golpe não foi para frente. É, isso. E não foi para frente. Exatamente. É que eles perderam... Primeiro que tem o privilégio de uma democracia, de uma burguesia que não é grata a isso, de ter uma figura como Lula, que é um grande antepá. Segundo, que o governo desastroso que eles fizeram perderam completamente as condições subjetivas e objetivas internas. E terceiro, o fator não menos importante, que é a matriz. Os Estados Unidos, o comando do Exército dos Estados Unidos, representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos estiveram aqui dizendo para eles vocês não darão o golpe, e só numa circunstância. Porque isso foi o establishment do Partido Democrata. Porque se os Estados Unidos estivessem governados pelo Trump, ai, 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 ui, ui, ui. Nós estaríamos hoje no breu, muito provavelmente. Porque eles avançariam. Observa que em nenhum momento, eles que, por um erro brutal, brutal do ministro Barroso, adentraram no ambiente da supervisão das eleições, eles, em nenhum momento, em nenhum momento, eles reconheceram que a eleição foi legal, foi lisa, não teve nenhum tipo de fraude. Eles, em nenhum momento, eles mantiveram essa sombra de dúvida sobre o resultado, a legitimidade da eleição. Até hoje, eles fazem isso. Então, veja que eles, não é que eles, nós fomos salvos porque eles não quiseram. Não, é que eles, como vocês disseram, é que perderam as condições de concretizar o seu plano. O plano deles, que é o projeto de poder. Tu lembra, Mauro, lá atrás, em 18, a primeira vez que surge um artigo de um jornalista argentino que abriu o farol, que era o Bolsonaro com um projeto secreto de poder dos militares. Lá atrás. E já retratava, inclusive, os antecedentes, que depois a gente foi atrás, foi pesquisando e averiguando, que a gente chega lá em 2012, em 2013, as condecorações que eles faziam dos personagens como Sérgio Moro, como Deltan Dallagnol, em 14, o lançamento do Bolsonaro no Pátio da Amã, quando, naquela ocasião, o comandante daquela unidade da Amã era o atual comandante do exército, o Tomás Paiva, a participação, as negociações deles, a trama deles traindo a Dilma, o Itigói e o Vilas Boas com o Temer para endossar o golpe no Congresso, para derrubar a Dilma. Depois o tweet para evitar, para manter a prisão do... E por aí afora vai. Então, não há por que ter ilusões. Eu acho que esta... Sustentar esse padrão de discussão, de hipótese, viu, Mauro? Hoje, hoje, no dia, que sei, é o 13 de julho de 2023, sustentar essa hipótese como uma hipótese crível, eu me parece um pouco lunático. Lunático. Quem não entendeu que quem está por trás disso são as forças armadas é porque eu acho que não entendeu o que está acontecendo, não sabe o mundo que nós estamos vivendo, lamentavelmente, porque aí vai adotar respostas erradas, inclusive, a um problema. A mesma coisa que tu prescrever uma medicação, uma dipirona, um antitérmico para tratar um câncer, mais ou menos esta equivalência que tem. pode demorar um pouquinho, mas vai dar errado, vai ser um desastre, vai dar um colapso nesse organismo tomado por metástases. Fica o ensinamento de Jefferson Miola. Não é que o golpe não deu certo porque os militares não quiseram, o golpe não deu certo porque os militares não puderam. Exatamente. É bem. É isso aí. Miola, fiz muito bem de te convocar a extra agenda para essa vinda excepcional nessa quinta-feira, mas segunda-feira vamos estar juntos de novo. Vai ser uma alegria. Vamos embora. Obrigadíssimo. Um abraço grande a ti, Rebeca, a ti, Mauro. Bom final de semana para nós.